Fala aí, Nintendista! Tudo numa boa? E hoje a gente vai de gameplay, galera! Gameplay pra testar esse jogo irado aqui chamado Bat Boy, sendo aqui publicado pela X Plus Games, e eles que nos forneceram aqui a chave do jogo, e eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos a eles, galera! Esse jogo foi um dos jogos que eu trouxe aqui na lista de top 10 melhores jogos de maio pro Nintendo Switch, tá? No final aqui do vídeo eu vou estar deixando esse vídeo pra você também assistir. E esse jogo está baratíssimo na eShop do Nintendo Switch, custando 54,99 reais. Imperdível pra você conferir, galera! E a sinopse do jogo diz o seguinte, ó! Salve seus amigos das garras do maléfico Lord Vicious e pare os Trials of Darkness! O mago interdimensional Lord Vicious fez uma lavagem cerebral nos companheiros de equipe de Bat Boy para participarem dos Trials of Darkness, uma série de eventos atléticos horrivelmente brutais. Cabe a Bat Boy se juntar ao corvo tagarela Garos, atravessando um mundo hostil, para libertar a mente de seus companheiros heróis do esporte, antes que sejam vítimas das provocações. Então é isso aí, essa é a sinopse do jogo e a gente está aqui com esse jogo totalmente em PT-BR. Em PT-BR é bom demais, né? Então vamos aqui no jogo regular e vamos começar a nossa história. Me chamo Roussuki, sou um aluno do ensino médio. Meu pai era um jogador de beisebol. Essa é Saki, minha melhor amiga. Sempre andamos de bicicleta juntos depois da escola. Também tenho outros sete amigos com quem sempre saio. Todos amamos esportes. Durante o dia, vamos para a escola, nos divertir e praticar esportes. Mas à noite, usando nossas habilidades esportivas, vestimos nossos trajes, paramos criminosos e lutamos contra o mal, nós que tornamos os heróis. Mas uma noite, algo aconteceu, algo que mudaria tudo. Recebi uma mensagem de Saki, à meia-noite, dizendo que Capitão Ace estava com problemas e para correr para a escola. Ih, rapaz, então já começou a polêmica aí, ó. Vamos, Bat Boy! Outros já estão lá. E esse sou eu, ó. Já estou fazendo a movimentação do personagem. Show de bola. Muito bonitinha a arte, né? Olha eles aí, ó. Apareça! Eu tenho que tirar minha tela aqui, senão vai ficar aparecendo bem na fala. Espera aí, deixa eu fazer isso daqui rapidinho. Pronto, eu acho que assim está bom para a gente assistir, né? Então vamos lá. Essa dimensão mudou muito desde a minha última visita, disse Lorde Vícios. Parece que os habitantes começaram a gostar de roupas excêntricas. Fazer uma sática da eles, né? Olha quem está falando. Nunca se viu no espelho? É, cara. Sempre querer ofender, mas não estamos no carnaval. Exatamente. A roupa dele está bem extravagante também. Espere um segundo. O que você quis dizer com essa dimensão? Não são muito espertos, né? Muito devagar para o meu gosto. Mas sem dúvida se destacam nos seus esportes. Eles serão perfeitos para o torneio das trevas. Ha ha ha. Sim, mestre. Quem você está chamando de lento? Vou te mostrar lentidão. Não precisa ser um gênio para notar sua desvantagem numérica. Cuidado, Aquária. Nunca subestime o oponente. Exato. Você deveria escutar o grandão de pijama. Não se preocupem, meus amigos. Vocês estão no torneio das trevas. Nós vamos os divertir muito. Eu, pelo menos. Com certeza, vou. Buá. Bem cartunisco, né? Beleza, esquisitão. Já ouvi demais. É hora de chutar seu traseiro de volta para sua dimensão. Ih, rapaz. Esse é nervosinho, hein? Não se preocupe, Azaros. Eles vão se colocar no lugar deles. Um cara voa. Olha lá. Pegou um por um. Nossa, que pancada. Eu não preciso de outro rebatedor. Você está livre para ir, garoto de vermelho. Os outros virão comigo. Vamos, vamos, vamos. Ih, rapaz. Conseguiu mesmo dominar os bichos aí. Shinai, guy, aquária, rock the girl. Espere, o que vocês estão fazendo? Certo, batiboy. É agora ou nunca. A minha escolha é agora. Ih, vamos lá. Vou encarar o medo entrando na caverna para resgatar os amigos. Deixa eu colocar a minha câmera aqui para cima agora. E pior que vai ficar aparecendo vários diálogos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui embaixo. Para não atrapalhar também a minha observação, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu acho que aqui dá para jogar legal. Você, intruso. O quê? Intruso. Deve ser um daqueles pássaros que imitam pessoas. Morra! Caramba! Esperava um pouco. Já era. Ei, você está bem, bichinho? Ah, não. Acho que acertei ele forte demais. Também com essa pancada que ele deu. Só mais uns cinco minutos, mãe. Cheio de piadinha, né, gente? Galera, da hora, né? Você está bem? Sim, mas por que você está tão vermelho? Sem protetor solar? Não. Ei, você não viu algum feiticeiro passar por aqui? Quem? O Lorde de Vícios? Você o conhece? Não, mas por alguma razão eu tenho essas memórias. Eu acho que ele fez uma lavagem cerebral com você, igual meus amigos. Talvez você tenha novas memórias depois da lavagem cerebral. Talvez. E eu não me recordo de conseguir falar também. Também nunca vi isso. Você reconhece esse lugar? Hum, aqui é Stratos. A dimensão onde Lorde de Vícios mora. Sei. Meu nome é Batboy, aliás. E o seu? Acho que no seu idioma seria pronunciado Garrow. É um prazer, Garrow. Mas agora tenho que encontrar meus amigos. Ei, posso ir com você? Eu não conheço mais ninguém aqui. Claro, suas memórias podem ser úteis. Então está decidido. Vamos. Isso aí, galera. E com isso a gente inicia a nossa gameplay. Tá aqui a movimentação. O pássaro vai ficar nos seguindo. Bora pra cima, então. Ver qual é a dessa dimensão e salvar nossos amigos, né? Como é um jogo baseado em beisebol, eu tenho que ficar fazendo umas debatidas. Esses bandidos se chamam Pigzills. Trabalham para o Lorde de Vícios. Bonitinhos os bichinhos, né? História bem construída. Pelo meu bico, você nasceu sabendo. Ih, caramba. Não tinha visto que era espinho. Olha lá, os bichinhos aqui. Isso é um trampolim. Pule e acerte ele enquanto estiver no ar. Ah, legal. Tem um poço ali. Será que dá pra subir? Ah, não. É um baú. Show de bola. Vamos continuar subindo. Mostre quem é a estrela do jogo. Acerte as bolas. Legal. Vamos ver, então. Ixi, tem que acertar no momento certo, senão já era. Aê! Vai ser um pouco difícil de controlar, mas depois fica de boa. Olha lá o trampolim. Ai, caramba. Tem que acertar o trampolim? Ah, tem que acertar. Peguei uma fita. Pior que eu só tenho mais uma barrinha de sangue, senão vai dar game over. Vamos continuar aqui. Isso é um checkpoint. Acerte-o para ativá-lo. Ah, legal. Bem interativo isso daqui. Gostei. Tem como rebater também as bolas de fogo. Legal. Esse seu taco consegue. Aí eu não consegui ler. Agora eu tenho que pular ali, né? Tomar bastante cuidado. Pronto. Ó, os porquinho. Acertei. Não consegui acertar todos. Acertou! Aê! Vamos continuar descendo. E meu sangue foi recuperado. Isso é bom. Vamos descer aqui. E agora rebater com as bolas. Tem que chegar no momento certo, senão... A bola acerta você que nem acertou agora em mim. Depois a gente vai pegando o jeito, né, galera? Mas, pô... Joguinho muito divertido, viu? Curti demais, hein? Esse início de gameplay tá bem legal. Deixa eu tentar subir ali. Aí, já era. Checkpoint. Bastante checkpoint. Isso é bom. Agora eu tenho que ver pra onde eu vou, né? Acho que é pra cá. Isso. Ai, caramba. Eita, 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 eita. Cair em cima das tartarugas. Cair bem e depois... E acertado. Tem um negócio ali pra pegar depois. É só cair em cima das tartarugas, então. Eu acho que não vai ter mais diálogo, então deixa eu colocar a minha câmera de volta aqui em cima. Pra não atrapalhar a nossa visibilidade, né? Pronto. Vou continuar aqui. Cair em cima da tartaruga. Tartaruga. E passei pra cá. Beleza. Tem a tartaruga aqui. Provavelmente se eu... Se eu... Deixar ela bater em mim, eu vou perder sangue. Então vamos continuar aqui. Pulei no trampolim. Aê. Show. Consegui passar pra cá. E agora no porquinho. Caramba. Deixa eu voltar... Ixi, cai tudo. Morri. Pouquinho sangue, né, meu? Não sei o que tá acontecendo com esses jogos aí de hoje em dia. Que você já começa só com três barrinhas de sangue. É assim no Zelda. É assim no jogo que eu tava jogando no vídeo anterior. O Cranius Origins. Vou deixar aqui nos comentários fixados pra vocês darem uma olhada. Todos eles começavam também com três corações. Vamos lá. Vamos pular até chegar ali no outro lado. Chegamos. Ataca o porquinho. E aqui de novo até chegar lá em cima. Chegamos. Chegamos. E agora... Acho que eu tenho que pegar aquela plantinha ali. Olha, tô quase caindo. Pronto. Peguei a plantinha. Não sei pra que que serve. Vamos descobrir depois. Aê. Subimos aqui na escada junto com o nosso pássaro. E o outro checkpoint. Legal. Tem bastante checkpoint aqui na tela, viu? Muito legal. Pronto. Um porquinho acertou o outro. Vamos dar um pulo aqui. Rebater a bola ali. Vamos continuar pra cá. O porquinho já tá ali na frente de novo. Vamos rebater essa bola. Acerta o outro porquinho. Aqui. Acerta o outro. E aí vai. Muito legal, hein? Vamos descer ali. Tomar cuidado pra não ser acertado. Não era pra cair? Ah, tá. Eu acho que eu tenho que continuar aqui, ó. Continuar aqui. Esse cristal vai ficar pra depois. É. Segura enquanto bate para mirar pra cima, para a direção escolhida. Beleza. Acho que apertando aqui eu acerto a alavanca ali. Show de bola. As dinâmicas são bem legais, cara. Envolvendo o beisebol. Curti pra caramba. Curti mesmo. Vamos mais um pouco. Os porquinhos aqui de novo. Já passei por aqui. Vou tomar mais cuidado agora, né? Pronto. Paramos na parte que eu morri. Fiquei a alavanca. Subimos aqui. Ih, tá caindo. Caí. Voltou. Certinho. Acredito que a gente tenha que vir pra cá. E agora rebater as bolas. E é óbvio que ele vai me acertar, né? Muito legal esses elementos aqui de beisebol. Viu? Muito inteligente mesmo esse game. O legal dos jogos índices é isso, cara. Ele te dá a liberdade de você fazer um jogo bem diferenciado, né? Show de bola. Chegamos no primeiro vilão, ó. Então você finalmente chegou. Eu reconheço você. É um dos capangas de Lord Vicious. Cuidado, Batboy. Azaros não é um qualquer como aqueles pigses. Não tenho nada contra você, mas não saio daqui sem os meus amigos. Você não precisa se preocupar com isso. Porque é aqui que a sua história acaba. E aí vamos enfrentar o vilão, ó. Será que eu consigo rebater ou não consigo? Vou ter que atacar ele mesmo, ó. Acho que era normal eu ter... Não. Eu tenho que voltar mesmo pra enfrentar ele. Bom, galera. Esse é o início da gameplay. Aí de Batboy que eu queria mostrar pra vocês aí. Batboy que está sendo publicado pela X Plus Games. Que nos forneceu a chave do jogo. E novamente eu quero agradecer eles. Super baratinho. R$ 54,99. E vocês puderam ver a qualidade do joguinho 2D. Muito legal, né? A pixel art muito bonita mesmo. E a história também bem legal. Essa temática de beisebol eu curti pra caramba. Algo bem diferenciado e bem legal. Pra gente curtir aí. E ter no nosso catálogo do Nintendo Switch, né? Vou deixar aqui nas inscrições o link direto pra eShop. Pra você adquirir o jogo caso você queira, beleza? E se chegou até aqui, aproveita e curta esse vídeo. Seu like é o combustível pra que o YouTube possa arremessar esse vídeo pra mais entendistas. E se tá chegando aqui pela primeira vez, canal Minuto Divertido Games é um canal totalmente focado no mundo Nintendo. Trazendo conteúdos de segunda a sexta-feira e aos sábados lives. Então se inscreve aqui que vai ser sucesso. Vou deixar também aqui alguns outros vídeos aparecendo pra vocês continuarem acompanhando o canal, beleza? E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa gameplay. Vai comprar o jogo? Gostou aí do pixel art 2D? Deixa aqui pra gente continuar batendo esse papo aqui nos comentários. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!